Música Olá pessoas, sou a guia virtual deste retiro, mas podem me chamar de Lana. Meu objetivo nesse retiro é ajudar vocês a desenvolverem conexões mais profundas. E para estimulá-los a atingir essa meta, existe um prêmio em jogo, 500 mil reais. Conhecendo vocês, eu não comemoraria tão cedo. Para ficar no retiro, é preciso seguir as minhas regras. Sem beijo na boca, sem tchaca-tchaca na buchaca. Além de qualquer ato relacionado a prazer sexual, inclusive aqueles praticados de forma individual. A cada infração, uma parte do prêmio será descontada. Entenderam? Se a proibição sexual já estivesse valendo, o prêmio nesse momento estaria em... Dois reais. Zero reais. Zero reais.